E aí Informação importante né gente, geralmente o candidato leva os filhos né, pra ir votar junto com ele lá Mas é que não é proibido, é que não pode fazer aglomeração né, dentro da sessão eleitoral Então, deixa esse menino em casa e vai votar sem ele Meus amigos, vamos seguindo aqui com o nosso ponto de vista Eu vou dividir tela agora com o meu querido amigo jornalista Cláudio Teran E está aqui conosco sempre Teran, todos os dias em áudio Agora o pessoal vai lhe ver também em vídeo, está aqui conosco Esse programa especial em que a gente faz essa, esse esquenta pro próximo domingo Muito boa tarde, seja bem-vindo meu amigo, tudo bem? Muito boa tarde meu amigo Elistênio, boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Sertão TV Mais um rostinho bonito na Sertão TV né É isso aí Ô Teran, nós já tivemos aqui no programa de hoje o juiz eleitoral Doutor Wesley já passou por aqui, o chefe do cartório eleitoral de Cixarabubi A pressão que a gente tem, que apesar dos pesares, a eleição aqui está ocorrendo tudo na santa paz Na tranquilidade, houve uma dúvida inicialmente aí a respeito do Tribunal Regional Eleitoral Sobre lei seca, mas o tribunal informou de que por conta de serem eleições municipais Cabem aos juízes eleitorais de cada uma das suas zonas decretarem ou não a lei seca E o juiz informou que vai sim decretar a lei seca a partir das 22 horas do sábado aqui em Cixarabubi Até as 18 horas do domingo Para evitar qualquer tipo de problemas com gente consumindo bebida alcoólica Ou venda de bebida alcoólica nesse período para não atrapalhar a eleição Aqui comigo também está o nosso amigo Augusto Alves Mas vamos falar um pouquinho sobre essa reta final de campanha Ontem em Terã nós tivemos o último debate, talvez aquele com maior repercussão Que é o debate da TV Globo É o debate transmitido pela TV Verdes Mares Onde os candidatos se confrontaram pela última vez E o eleitor fez a sua avaliação E aí a minha avaliação, na verdade a minha pergunta é sobre a sua avaliação Sobre aquele debate de ontem Foi figurinha repetida ou dá para aproveitar alguma coisa? Olha, Elistênio, ele foi bastante repetitivo Mas por outro lado, o debate teve um ponto que serviu para a gente avaliar as pesquisas Porque ficou evidente que tanto o candidato Sartre, prefeito, quanto o capitão Wagner Estavam atirando em todas as direções Isso não é por acaso, é um indício de que esses candidatos têm ciência Ou seja, os bastidores das campanhas deles, de que eles estão em desvantagem nesse momento Deu para observar também que o Evan Leitão e o André Fernandes foram os principais alvos O que dá a entender que esses dois candidatos, de fato, estão em vantagem em relação aos outros dois E ao mesmo tempo, teve uma outra observação Que eu notei que o André foi um tanto quanto mais vigoroso Para cima do Evandro A pesquisa Atlas, que saiu na segunda-feira, colocou o Evandro numericamente à frente do André Não sei se isso é um indício, a reação do André Um pouco mais contundente, tenha vindo a partir daí O fato é que a configuração que temos nesse momento Corroborada pela própria reação dos candidatos É que Fortaleza tenha um segundo turno eleitoral Provavelmente com o Evandro Leitão e com o André Fernandes Ô Teran Importante a gente observar o desempenho do prefeito Sarto E as estratégias que a sua campanha tem utilizado Tentaram dar uma popularizada, botaram um óculos na cara do Sarto Esse negócio de transformar o Sarto em Sarto zoeiro Aquela coisa, assim, visivelmente criada para aquele personagem Porque é que não está colando e o Sarto tem caído nas pesquisas E provavelmente deve ficar fora do segundo turno, Teran Pois é, esse inclusive é um fato que tem diversos viés para a gente avaliar O primeiro é que houve um rompimento político Que foi encabeçado pelo Ciro Gomes Por razões provavelmente pessoais Porque do ponto de vista político Não fazia sentido aquele rompimento em 2022 E o primeiro, a primeira vítima daquele rompimento Foi a derrota fragorosa do Roberto Claudio Como candidato a governador Porque o Mano, que estava se preparando para a disputa da reeleição de deputado Acabou se tornando governador do Estado E agora o prefeito Sarto corre o risco de ser a próxima vítima E aí a gente entra, eles terem, nesse aspecto dos erros cometidos pela campanha Que era evidente que a taxa do risco seria explorada pelos demais candidatos Inclusive de uma forma até irresponsável e um tanto irracional Mas o Sarto só foi explicar que 70% da população de Fortaleza não paga essa taxa do risco Agora na reta final da campanha A campanha perdeu muito tempo, ao meu ver, em tentar transformar o Sarto em uma pessoa Um personagem que não combina com ele Porque o Sarto é uma pessoa que tem mais de 60 anos O Sarto é uma pessoa que está em boa forma física Mas nem o André Fernandes, que é o candidato mais jovem Se arriscou a se transformar naquilo que ele já foi Que é um lacrador de redes sociais Obviamente que isso não pegou Obviamente que isso não funcionou E eu tenho até brincado nos meus comentários, inclusive Aqui no nosso portal, na nossa editora, na Campa Maior De que eu queria conhecer esses marqueteiros do Sarto Eu acho incrível, eu tenho convencido o Sarto a se submeter Porque se fosse eu, o candidato, eu jamais me submeteria aqui Porque eu não combinaria com o meu perfil, com o meu estilo Com essa cara que está vendo aqui na nossa TV Tem essas coisas da eleição que a gente ri para não chorar De tanta coisa que a gente vê Agora, o Roberto Cláudio, ao aceitar ser chamado de buchudio Literalmente pelo Sarto Numa campanha, é porque vale tudo, né? Não, e tem uma coisa, né? Porque o próprio Roberto Cláudio, quando ele foi, por exemplo, presidente da Assembleia E depois prefeito de Fortaleza O Sarto, o Roberto Cláudio pautou a sua atuação Por exemplo, ele não foi um bom presidente da Assembleia Mas ele foi um bom prefeito Ele foi um prefeito que ele está, digamos assim No mesmo panteão do saudoso Juracir Magalhães A vantagem do Juracir sobre o Roberto Cláudio É que o Juracir tinha ainda mais empatia popular O Sarto, ele deu continuidade à gestão do Roberto Cláudio Mas ele não deu cara à gestão Ficou uma coisa que era como se Tanto é que os adversários exploram muito Que não tem prefeito, que o Sarto desapareceu Porque o Sarto não conseguiu dar uma imagem a essa administração Se você notar, por exemplo, o volume de obras Em andamento e concluídas pelo Sarto Ele produziu muito O problema é que ele não conseguiu dar visibilidade a isso Da maneira que deveria ter dado A comunicação dele sempre foi muito falha E finalmente, essa escolha Por transformar o Sarto em Juliette Eu considero que foi a cereja do povo Um desastre Porque é uma coisa que efetivamente não funcionou A estratégia teria que ter sido pensada Eu acho que o Sarto era para ter pensado que ele seria o principal alvo dessa campanha Desde o momento em que houve o rompimento político lá Capitaneado pelo Ciro Gomes em 2022 Ele, inclusive, eles têm uma entrevista que ele concedeu ano passado à mídia da capital Ele chegou a dizer Olha, eu não tenho culpa se os meus amigos brigaram Porque, de fato, ele acaba sendo prejudicado por aquele rompimento O rompimento foi, vamos dizer assim, liberado Ele, evidentemente e efetivamente, ele se informou O Teran, na sua avaliação Obviamente, confirmando esse cenário de segundo turno E a tendência que a gente tem visto das pesquisas A indicar justamente que isso possa acontecer no próximo domingo Entre o candidato do governo do Estado Evandro Leitão e o André Fernandes O que sobra do PDT depois disso, o Teran? Será que o PDT vai se transformar no novo PSDB? Olha, tem tudo para ser assim Porque você vê que o Ciro Gomes levou o PDT ao rompimento Mas ele não soube liderar a reconstrução do partido Até porque o Ciro não tem habilidade para isso O Ciro sempre teve habilidade para o confronto Quer dizer, habilidade entre aspas Porque esses confrontos só prejudicam o Ciro A imagem dele e o bolso dele A quantidade de processos que ele responde Pela injúria, pela calúnia, pela difamação O Eunício Oliveira tem 40 processos contra o Ciro E já ganhou o oito Num desses processos ele conseguiu tomar o Ciro Um apartamento onde o Ciro mora Que é um imóvel que vale um milhão e meio E o Ciro só não entregou ainda Porque recorreu dessa decisão A Janaína Farias Está concorrendo à prefeita lá em Cratenus Que é a senadora do Camilo Ela já ganhou em primeira instância Uma ação contra o Ciro por injúria A calúnia de difamação E ele vai ter que pagar 300 mil a ela Recorreu também Estou colocando, estou fazendo esse encarte Para chegar no principal O Ciro não soube liderar a reconstrução do PDT Mesmo com a máquina pública da prefeitura Na mão do grupo dele Se esse partido, com todo o poderio que tem No caso, tendo a máquina pública Não chegar ao segundo turno A tendência é um espacelamento político Porque uma parte desse partido Uma parte que ainda se mantém nele Vai tentar a sobrevivência política Na próxima legislatura Se o Evandro Leitão vencer essas eleições Ele poderá atrair um número ainda maior Que pessoas, principalmente a base que o Sartre tem na Câmara hoje A tendência é que ela migre para a candidatura do Evandro Se o Evandro não ganhar e ganhar o André Fernandes O fisiologismo é a marca das câmaras municipais Das assembleias legislativas Então isso também contribui De qualquer maneira Tanto se a oposição vencer Quanto a situação No caso do Sartre ficar fora do segundo turno Nós teremos um rearranjo político Que fortalece o grupo do Camilo Santana E, a meu ver, ele deixa o grupo do PDT com o Ciro Muito parecido com o PSDB Que hoje é uma sombra de si mesmo Impressionante Como duas figuras importantes da política nacional Tarso Gereissat e Ciro Gomes Conseguiram transformar O que transformou esses dois partidos A rigor do que pode acontecer no próximo domingo O Teran Observe-se que Fortaleza é uma capital Que tem essa tendência de eleger gestores Dessa ala mais progressista Apesar das mudanças de ritmo do PDT Enfim Mas você tem desde Maria Heloísa Você tem o doutor Joacim Magalhães De certa forma Você tem Luiziane Sequenciado por Roberto Cláudio Depois o prefeito Sartre Que foi eleito justamente nessa onda Anti-Bolsonaro E essa força que a direita Representa em Fortaleza Com a chegada, pelo menos, de dois nomes Ligados a essa ala Um de literalmente direita E o outro de centro-direita Estou falando de André Fernandes E de Capitão Wagner Que, somadas às porcentagens em pesquisa Representam um número bastante significativo Essa possível guinada de Fortaleza Para a direita ou centro-direita Terã Isso, de certa forma O que é que isso pode representar Para uma capital que, ao longo dos últimos anos Tem tido essa tendência mais progressista? Olha, tem várias questões, né? Porque nós temos, de um lado Vamos dizer assim Um segmento realmente mais progressista Mas esse fenômeno Ele não é, vamos dizer assim Exclusivo de Fortaleza O mundo, ele deu um aminado Para a direita e para a centro-direita Para a extrema-direita Nós temos até que, de uma certa forma Por exemplo, essa direita bolsonarista Ela é extrema-direita Direita mesmo, aquela, por exemplo, do Aécio Neves Aquela representada pelo Eduardo Girão E outros, elas não têm chance Você vê que é uma direita fracassada Aquela do José Serra Aquela do Aécio Neves Do próprio Geraldo Alckmin Essa direita, ela está sem força O que pegou, o que ganhou força Numa esteira que não é só vocal Nem nacional, ela é mundial É a extrema-direita Mas, ao mesmo tempo Candidatos da extrema-direita hoje Começam a perceber Que a política é muito boa Ter um mandato político dá muitas vantagens E muitos deles estão se tornando profissionais Na política Eu sinto, por exemplo, o candidato André Fernandes Que hoje, ele mudou completamente O discurso que moveu a vida dele toda E ele é muito jovem Mas tudo o que aconteceu com ele até aqui Ele modificou Ao ponto, inclusive, de esconder o Bolsonaro Porque o Bolsonaro é um candidato É um político que, em Fortaleza Tem uma rejeição enorme Como também tem grande rejeição Em outros lugares Entre as cidades do Brasil Por que o André usa o Bolsonaro Na propaganda física Que é aquela propaganda do Santinho Do adesivo do carro E não usa no horário eleitoral Não usou Simples Porque o eleitor que pega um adesivo Para pregar o carro Ele é bolsonarista de extrema-direita O André precisa desse eleitor Do outro lado Colocar na televisão Onde ele sabe que só com os votos do bolsonarismo Não dá para chegar lá Ou seja, para conseguir um intento eleitoral Então aí, na TV, ele não usa Na TV, ele não fala Bolsonaro não aparece ao lado dele Isso pode mudar no segundo turno? Acho improvável Por quê? Porque vai depender Do tanto que ele tirar de votos E do tipo de eleitor Que ele chegar a alcançar Mas o que nós temos hoje Eles têm É um fenômeno que não é localizado Eu não diria que Fortaleza Está dando uma guinada Digamos assim Para centro de lei Eu diria que isso é um fenômeno Mundial Que acaba refletindo aqui Com a polarização política Que nós temos Na disputa sucessória Aqui no nosso traje É um fenômeno que o que você tem E um fenômeno que o que você tem